Olá, canal Jaqueline e Roberta! Em 2022 o Santos bateu na trave na Copinha, mas 2023 eu estou super confiante, né? Vamos esquecer aquela final contra o Palmeiras no Allianz Parque, Belete, ano novo, vida nova e a Copinha já tá aí pra matar a saudade do nosso futebol santista. Então agora eu vou dar todas as informações pra vocês sobre essa fase de grupo do Santos na Copinha 2023. Se inscreva, deixa seu like, tá bom? Comenta aqui embaixo, toca o sininho, faça tudo que o YouTube pede pra me ajudar muito, bastante mesmo. E também me siga aqui no Instagram, arroba Jaqueline e Roberta, pra gente ficar sempre próximo, né, família santista? O Santos está no grupo 26 da Copinha e estreia no dia 4. A sede do Santos na Copinha vai ser Santo André e a maioria dos jogos dessa fase de grupo e ao longo da Copinha vão ser transmitidos pelo Sport TV e também pela Federação Paulista de Futebol, tanto no site, tanto no YouTube e também você pode assistir em outras plataformas como Eleven Sports e se o Santos ir passando, passar a fase de grupo, ir passando de fase, vai ter as transmissões no nosso canal lá de Olho no Peixe, então fiquem ligadinhos. Eu vou deixar aqui a tabela do Santos, tá, ó, vou até ficar um pouquinho aqui pro lado, mas eu vou ler aqui com vocês todos os jogos do Santos na fase de grupo, esse grupo 26. Então, a estreia começa no dia 4 do 1, quarta-feira, 3 da tarde, Santos e São Raimundo, transmissão Sport TV. Sábado, próximo jogo, 7 do 1, 3 e 15, Falcon e Santos, Sport TV também. Na quarta-feira, 11 do 1, esse jogo vai ser 7 e meia da noite, Santo André e Santos vão ter assistido, Sport TV. O técnico desse Sub-20 vai ser Orlando Ribeiro, conhecido aí da torcida Santista, que ficou com o time profissional nessa reta final de Campeonato Brasileiro de 2022. Então, ele volta aí pro Sub-20, eu espero que consiga fazer um bom trabalho. E todos os nomes, meninos inscritos na Copinha, eu vou falar agora. Goleiros, Edu Araújo, João Inácio e Rodrigo Falcão. Edu Araújo, que estava, né, no Campeonato Paulista Sub-20, que o Santos foi campeão. Muito bom lembrar. Laterais, Cadu, Diogo Correia, JP Sherman, Kebson, Netinho, Pedrinho e Souza. Zagueiros, André Claus, Dereck, Jair, Luiz Eduardo, Thiago Balieiro, que é irmão do Vinícius Balieiro, e o Zabala, que é o boliviano. Meio Campistas, Balão, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Ian, Ivonei, Matheus Nunes, Mielito, outro boliviano e Rafael Moreira. Atacantes, David, que já subiu, né, tem muitos meninos aqui que tem a faixa etária de 17 anos. Fernandinho, Gabriel Miranda, Paulo César e Wesley Patati. Lembrando que esses meninos estão na Copinha, mas também podem incorporar o profissional, vocês sabem como é o Santos Futebol Clube. Mas olhando aqui, ó, o time titular vai estar muito bom. Tem alguns meninos que nós vamos conhecer ao longo do campeonato, mas eu estou muito confiante. O Ivonei já atua no profissional, o Miguelito, o próprio Dereck. Tem alguns meninos que tanto já atuaram no profissional, quanto treinam também de vez em quando com o profissional. Então a gente precisa ter um olhar bem carinhoso, torcer bastante para o Santos na Copinha. Eu assisto tudo, eu amo demais e eu espero muito que o Santos chegue longe e chegue na final para que o 2022 seja enterrado e em 2023 o Santos possa ser campeão. E vocês querem que tenha confronto contra o Palmeiras? Bom, eu postei um vídeo aqui no canal da minha cidade, que vai ser sede da Copinha, vão ter dois grupos. O Palmeiras está no grupo que vai estar aqui em São José do Rio Preto. Santistas, eu devo ir pra zicar eles ou vocês querem que eles passem? Vão passar, provavelmente. Mas para encontrar o Santos e o Santos poder dar revanche e chegar na final com outro adversário, ser campeão, não sei. O destino vai falar, o futuro vai nos dizer. Mas eu estou muito confiante. Comenta aqui embaixo se você está confiante com o Santos na Copinha, porque nossa base, assim, vem tendo uma reestruturação muito importante e eu acho que a base tem que ser vencedora. A base tem que ser vencedora. O Paulista Sub-20 já foi muito bom, o Santos ser campeão, e agora a Copinha que é super importante para valorizar esses meninos e para ir amadurecendo. Beijo! Beijo!